Música Qual é a cena, hein? É a cena 52 da série As Virgens do Deus Apolo Ah, sei, como é que é a cena 52, hein, Amanda? Seu diretor, no tempo de Apolo, as virgens rezam diante da vida do Deus da beleza, quando ele aparece Vamos lá, Adriana, Fabiana, tá legal, ó, o cenário tá bom, hein, Titã, gostei muito Então vocês estão aqui ajoelhadas diante da biga do Deus Apolo, entendeu? O Deus Apolo tá aqui, que é o Daniel, vocês estão ajoelhadas e a biga tá aqui, tá, 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 tá onde, hein? Onde é que tá a biga? Diretor, eles ainda estão terminando de colocar as rodas Ó, vai ficar prontinho, mas é só daqui a 20 minutinhos, diretor E eu vou ficar 20 minutinhos esperando pra colocarem umas rodas na biga? Eu vou, vou chamar o quebradalho, por favor, desculpa, gente, vamos relaxar Severino, Severino! Aqui, aqui, aqui Severino, eu tô precisando muito de você pra não ter que parar o ensaio Outra vez, doutor, eu já tô cansado de ver o senhor, doutor O meu negócio aqui é só no cara, pra achar E olha que o senhor lima doante Que lima doante, o que que é isso, Severino? Eu tô precisando que você seja a biga do Deus Apolo Que eu seja o quê? A biga do Apolo O senhor tá gripado, tá, com o nariz entupido? Não, por quê? Eu não podia ser o braço, a orelha, uma outra parte qualquer do Apolo O que que eu quero de uma outra parte qualquer? Eu quero é a biga! Não grita isso, que o pessoal vai falar mal do senhor depois Falar mal por quê, Severino? Você sabe o que que é uma biga? Já viu alguma biga? Doutor, isso é com o senhor O senhor que entende dessas coisas, doutor? Severino, uma biga é uma charrete pequena Puxada por um ou mais cavalos Onde o condutor vai de pé Ah, é isso É Fabiana, Adriana, por favor, vem cá Aí as virgens vão adorar a biga, que é você Elas? Elas As duas? Elas vão me adorar, viu? Isso Vai haver isso? Vai Elas vão adorar as duas ao mesmo tempo ou uma de cada vez? Bom, elas vão adorar Mas o que que interessa, Severino? O que interessa é pra saber se a biga vai aguentar? Severino é simples, ó Você só tem que ficar assim, ó Dá licença, nessa posição assim, ó Você fica assim, entendeu? Assim, ó Fazendo a biga Ficaria com a biga? É como se fosse, né, Severino? Não, não O senhor é uma bichona Preparada pra alguma coisa Que isso, Severino? Olha aqui, quer saber de uma coisa? Você não quer fazer? Pode voltar pra portaria, já enchei Não, 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 pelo amor de Deus Não vai estragar os sonhos da minha mãe Quando eu nasci, a minha mãe me olhou assim Olha que bonitinho Ele tem uma carinha de cavalinho Ele parece uma carinha de cavalo Capacabalo Capacabalo eu nunca tinha vocação Aí me transformei no charretinha Aí fui crescendo no charretinha E me transformei nesse bigão Agora que o senhor tá vendo Então você vai fazer? Eu vou fazer, claro Então fica na posição aí Fazendo cara de biga Que eu quero ensaiar Mais cara de biga Cara de biga? Tá bom, tá bom Vocês já sabem, né? Vocês usam o Severino como se fosse a biga, tá? Posições, hein? Atenção, câmeras Câmeras aí, coelho Vamos lá, fumacinha Efeitos especiais Bom fim, luz Insalem! Insalem! Meu Deus, Apolo Quero ter um filho teu Por isso toco na tua biga Eu também quero um filho teu, Apolo E quero andar nessa biga maravilhosa Calma, calma Que com carinho Nós vamos providenciar isso tudo Imediatamente O que é isso, Severino? Mas que besteira é essa? O que você tá falando, Severino? Você já viu biga falando? Não Então, seu querido Biga não fala! É, não fala, não fala Vamos lá Ó, no final Ela se agarra em você E grita Me dê um filho! Entendeu? Ah, que maravilha E aí, o que que eu faço? Você não faz nada, Severino Você não faz nada Você só fica calmo Ô, Severino Sim, senhor Fica calmo, entendeu? Sim, senhor Porque aí o deus Apolo Sai de trás de você E leva as duas embora Ah, é? Ô, doutor O que é isso? Então é ele que vai atender o pedido dela? Ela quer um filho E ele que vai resolver o negócio? Claro, Severino Ele é o deus Apolo Encarnou-se E você é a biga dele Mas eu sou a biga, então Então o que, Severino? Então ele sai de trás da biga E leva as duas embora Alguma dúvida? Ah, alguma dúvida Se o senhor Esse cara aqui colado em mim, doutor Isso é meio complicado Essa situação Eu já sei Você tem essa mania Tá bom, então Daniel Olha aqui O Apolo fica aqui No degrau da escada Na posição No final Vai pra trás da biga Vai lá pra frente Vai lá na frente Vai lá no camarim Lá na frente Segue, dá onde parou Silêncio e saindo Apolo, quero ter um filho com a tua beleza Eu também quero um filho teu com a tua coragem Apolo, Apolo, meu filho Esse cara não vai resolver Fã que empresta lá pra casa Que eu dou pra vocês crachando a todos Com direito a creche e salário de família Meus avórios Corta! Caradas, cracazudas Caradas, cracazudas